Vamos ao vivo pelo país, vamos ao Recife agora. O Ministério Público de Pernambuco afirmou que faltam indícios no inquérito contra o cantor Gustavo Lima, investigado por lavagem de dinheiro de jogos ilegais. O repórter Joélio Alves vai contar os detalhes pra gente ao vivo. Joélio, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a nossa audiência. Faço questão que tudo seja apurado, diz Gustavo Lima. Ele explicou ponto a ponto as questões levantadas e demonstrou muita serenidade. Não escondeu o desejo de esclarecer pra quem for preciso tudo o que envolve sua vida profissional e financeira, as quais assegura estão absolutamente em ordem. Nunca negociei minha paz. Foi o que disse o artista a um site de notícias esta semana. O cantor segue tentando aí provar sua inocência para a justiça. A defesa do astro sertanejo protocolou uma petição ontem, com base na alegação do Ministério Público de Pernambuco, que afirma ter fragilidades na decisão da juíza Andréa Calado, da 12ª Vara Criminal da capital. A petição também menciona um trecho explícito da análise dos promotores que ressalta a suposta inocência de Gustavo Lima. Não indicam ilegalidade configuradora de crime de lavagem de dinheiro, é o que aponta o parecer do Ministério Público. Só pra gente relembrar o caso rapidinho, o Ministério Público de Pernambuco emitiu na terça-feira, dia 8, um parecer em que afirma não ter encontrado provas de ilegalidades nas operações financeiras realizadas pelo artista Gustavo Lima. Na decisão que revogou a prisão preventiva do cantor, o desembargador Eduardo de Lior de Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, já havia afirmado que as justificativas que levaram a juíza Andréa Calado da Cruz a decretar a deteção do cantor eram meras ilações. O desembargador afirmou também que a decisão da juíza não apresentou uma fundamentação capaz de demonstrar a existência da materialidade e do indício de autoria dos crimes. Nós vamos estar aqui acompanhando este caso de perto. A qualquer momento a gente volta. De Recife, Joélio Alves para o Jornal da Manhã da Jovem Pan News. Tá combinado, Joélio. Muito obrigado. Joélio Alves ao vivo, direto do Recife. E aí E aí Obrigado.